Tô aqui pra falar pra vocês sobre essas criaturas terríveis. Eu comprei um produto na internet que chama InstantLiz. É uma progressiva de chuveiro. Eu comprei pra fazer o teste, porque eu não sabia como era nem como funcionava. Então, olha isso aqui. Conforme ele vai crescendo, vai surgindo esses rebeldes aqui. Eu sou personal, então, como eu transpiro muito, eu acabo usando muito. Shampoo, condicionador e tudo mais. Porque eu tenho que lavar muita cabeça, porque eu transpiro muito. E nisso, né, gente, quem tem progressiva, quem tem selante, sabe que quanto mais a gente lava, mais o produto vai embora. Tá aqui no meu banheiro. Olha, esse é o produto. InstantLiz. Progressiva de chuveiro. Esse produto, eu uso ele na academia após o meu treino. Eu uso ele como um condicionador. Então, eu vou mostrar pra vocês como é o processo e como que fica o meu cabelo. Ó, grava bem o jeito que tá meu cabelo. Tá vendo? Todo arrepiado. E eu vou mostrar o processo pra vocês, como que eu faço. Entrando de chuveiro, molha a cabeça, ó. Depois de ter molhado o cabelo, nós vamos aplicar o shampoo. Eu uso esse shampoo aqui. Esse shampoo não é anti-resíduo. Se você tiver um shampoo anti-resíduo, melhor ainda. Quanto mais limpo seu cabelo tiver, mais o produto fixa e melhora o resultado. Ó, vamos lá. Lá vou. Agora eu vou enxaguar. Depois de enxaguar o shampoo, ó. O que que vem agora? O segredo. Ha, ha. Instantilice. Aí, o que eu faço? Aplico ele desde a raiz, aqui do comecinho, até embaixo. E deixo. Vou mostrar pra vocês o quanto eu aplico. Vou tentar aplicar pra vocês verem, tá bom? Ó. Uma quantidade assim eu aplico. Aí eu pego aquela quantidade, aplico aqui de cima, ó. Onde tem os fios que mais me incomodam. Pra esparramar isso aqui, melhor, eu pego uma escovinha e vou escovar para alinhar os meus fios. Deixar eles mais retinhos, ó. E já aproveito e espalho o produto. Deixo por uns 5 minutos o produto no cabelo. Terminei meu banho. Acabei de lavar meu corpo, meus pezinhos. Eu continuo com o produto na cabeça, ó. Então vamos enxaguar, enxaguar. Enxaguar, 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 enxaguar. Finalizei o meu banho. Enxuguei meus cabelos normal. E eu tenho duas opções. Escová-lo. E deixar ele secar assim. Normal. Escovar, ó. Escovar, ó. Na verdade não preciso nem de muito. Olha aqui, ó. Ele fica tão macio. Tão sedoso, ó. Eu tô conseguindo arrumar o meu cabelo. Presta atenção nisso. Eu tô conseguindo quase pentear o meu cabelo só com as mãos. Olha só. De tão macio que o cabelo fica depois que a gente usa o Instantilis. Olha isso. Ó. Não é brincadeira. Não é truque. Olha isso. Olha. Eu não precisei da escova. Dá pra acreditar? Tá penteado o meu cabelo. Se eu não tiver escova, já tá tudo certo. Cabelo molhado. Normal. Agora eu vou mostrar pra vocês o lance daqui. Lembra? Quando você está, você lava a cabeça com um condicionador normal, você pode secar com um secador, que aqui ainda fica arrepiado, porque o cabelinho tá nascendo e não resolve, né, gente? Ele só abaixa, faz um selante, alguma coisa assim, ou uma chapinha e puxa o máximo que você conseguir. E depois ainda tem que passar aqueles olhinhos, né, pra abaixar os arrepiados. Eu vou bater o secador no meu cabelo, pra vocês verem o resultado que vai dar do Instante Liss. Bati o secador com a mão, vocês viram, né? Ele ainda tá até um pouquinho molhado aqui, ó. Olha. Mas eu quero mostrar pra vocês o resultado. Ó. Eu nem precisei usar escova, hora nenhuma. Primeiro que ele fica macio, olha, sedoso. E o melhor, olha aqui. Eu vou colocar igual estava o meu cabelo no começo, ó, tudo pra trás. E vou chegar bem perto da câmera pra vocês me falarem, cadê aqueles arrepiados? Olha, olha como que diminui. Olha. Ainda ficou esse aqui. Olha isso. Gente. Cadê? Cadê? Aquele lindo que tava aqui. Que tava aqui muito arrepiado. Gente. Sabe por que eu tive todo esse trabalho? De gravar isso tudo, de fazer isso tudo. Porque pra mim foi muito bom. Então eu queria compartilhar com vocês, pra que vocês não pensassem que é enganação. Porque muita gente, muita coisa a gente vê na internet e a gente não sabe até que ponto a gente pode confiar. Eu sou real. Eu sou personal trainer, eu sou aqui de Ribeirão Preto. Então se vocês quiserem me seguir na rede social, pra vocês verem se é verdade ou não sobre esse produto aqui, ó. Pode me seguir. Olha isso. Olha o brilho. Olha. Hã? Não parece? Olha. Não tem um fio levantado, um fio arrepiado. Olha isso. Olha. Se você lavar e usar o secador pra ativar o produto, ele fica melhor ainda. Maravilhoso. Juro que era só isso. Beijo. Tchau. 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 Obrigado.